O destaque hoje aí de Campo Grande é para o falso boleto do IPVA, meu amigo, é isso mesmo? Pois é, Israel, os golpistas estão aí a cada dia se reinventando, né? Por isso, todo cuidado é pouco. Atenção para orientações para não cair no golpe do boleto falso do IPVA. Segundo a Secretaria de Fazenda, o principal jeito de reconhecer aí, de conferir se a guia é ou não verdadeira, é observar a frente e verso no canhoto. Na parte da frente do boleto, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Em seguida, aparecem as mensagens do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Logo abaixo ali, a identificação do contribuinte com o endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue a guia. Então, todos esses detalhes. O verso do boleto também deve conter sete canhotos. Há um canhoto para cada parcela e, por fim, um canhoto de cota única. Para os contribuintes que preferirem fazer o pagamento à vista, com desconto de 15%, também está lá esse canhoto de cota única ali atrás. Então, são diversos cuidados. A gente já deixou lá no nosso portal, Israel, o SN67, bem detalhadinho. Todos esses cuidados que os nossos ouvintes, nossos telespectadores têm que ter, caso haja alguma dúvida, para não cair em nenhum golpe, porque a gente sabe que cada dia os golpistas estão criando formas novas de tirar dinheiro da gente. E as épocas não estão fáceis, né, Israel? E as épocas não estão fáceis.